Salve, família São Binário, beleza? Aqui é o Jorge, e nesse vídeo eu vou passar pra vocês os meus plugins favoritos pra criação de beats, criar instrumental, criar arranjos, tanto faz. Pra mim é tudo a mesma coisa. É tudo criação musical, é tudo composição. E eu fiquei sem produzir aí mais ou menos uns dois anos, né? Produzindo pouquíssimas coisas. Estava focando muito no curso de mixagem, né? Dando suporte nas mentorias e tudo. E agora eu voltei a produzir novos artistas, criar novos beats, fazer arranjos pra músicas de outros artistas parceiros aqui da São Binário. E vou aproveitar que eu tô produzindo bastante esses tempos e indicar os plugins que eu estou utilizando pra criação musical, pra composição, pra tocar, pra timbrar, tudo isso. Tudo que eu estiver usando mesmo. E a primeira ferramenta que eu gostaria de indicar pra vocês é o Scaler da Plugin Boutique. É um plugin revolucionário de verdade, ele mudou totalmente a forma que eu faço música, que eu consigo acertar as coisas muito mais rápido, eu consigo deixar os meus arranjos, os meus beats muito mais sofisticados, com progressões de acordes, muito mais bem estruturados, muito mais bem pensadas e ricas. E esse plugin, ele ajuda tanto o cara que ele não saca nada de teoria musical, e ele ajuda extraordinariamente bem também quem já entende muito. Você vai conseguir botar em prática muito mais rápido do que tá na sua cabeça. E eu utilizo o Scaler de diversas formas diferentes. Às vezes eu começo uma música já nele, começo por um estilo musical, por uma escala, por um estilo de progressão de acordes, de harmonia de algum artista conhecido aqui, ou detectar algum som que eu já tenha aqui gravado. Por exemplo, ele detecta áudio e mídia, tá? Então você pode fazer algum acorde, alguma ideia no teclado, ou até mesmo uma melodia, e ele vai gerar os acordes pra essa melodia. No caso aqui, por exemplo, esses dias eu fiz um riff de guitarra, pedi pro Scaler me sugestionar acordes pra essa melodia. Eu vou soltar aqui só o riff de guitarra, eu registrei aqui pra não esquecer. Aí repete. Então assim, como eu fiz o riff, eu sei com as notas que eu posso colocar pra essa guitarra, né? Eu tô usando em uma escala de Ré menor. Então eu poderia só usar os acordes básicos mesmo da escala. Beleza. Essa é a harmonia da música. Como eu tô no Estudion, o Estudion tem um recurso muito legal de acordes, que ajuda muito. É mais uma dica aí pra vocês, que agiliza muito o processo de composição. Eu vou arrastar esse piano que eu acabei de gravar aqui em mídia. Mas essa é uma das formas, né? Porque eu já sei, então fica mais fácil. Mas, por exemplo, digamos que você pegou uma capela na internet, no Google, e essa música não é famosa, você não sabe a harmonia dela, você só tem a voz, a melodia da voz. Você pode usar essa abordagem aqui. Pedir pro Scaler detectar nessa guitarra. O Scaler vem com duas versões. Vem a versão de instrumento virtual e uma versão pra você colocar nos seus canais de áudio. Você pode tocar um violão, uma guitarra, e o Scaler detecta os acordes e sugestiona progressões pra você. Eu boto aqui Scaler Áudio. E vou pedir pra ele detectar que acordes ele me sugestionaria pra esse riff, tá? Beleza, aí até que é tudo muito simples e tal. Eu posso sofisticar mais isso, então isso vai me ajudar muito. Eu vou arrastar aqui os acordes de execução. Eu vou ajustar o tempo dela aqui. Vou apagar esse mídia aqui da piano roll. Por enquanto, vou vim aqui em times. Quero os acordes corridos mesmo. O botão direito clicando no L, ele vai sincronizar com a doll. Beleza, então tem aqui uma progressão simples. Agora que vem a mágica, né? Você pode pedir pra ele te dar sugestões. Clicando aqui em sugesto. E você pode agora intercalar esses acordes, fazer passagens e tal. E experimentando, né, cara? O lance é você experimentar e viajar bastante aí no seu processo de produção. Às vezes eu passo bastante tempo aqui, só nessa parte aqui, até encontrar aquela progressão de acorde perfeita que, tipo, pega na veia mesmo. Assim que você sente uma coisa legal na música. Aí daí, cara, fica muito fácil compor o resto da música. Porque a estrutura principal dela já tá pronta. E o scaler, ele ajuda em todas as situações da produção. Seja você começar uma produção do zero, pegar uma produção de uma música que já tá lá pronta, você só vai fazer o arranjo, o beat, né? Você pode pedir pra ele sugestionar por escalas, né? Vou trocar esse Ré menor, por exemplo, por um Ré menor com sétima. Aí quando você faz isso, ele tira o tempo, tá? Aqui, coloca dois de novo. Ou você pode deixar só um tempo e botar um outro acorde. Pedi pra ele sugestionar de novo. Vou clicar aqui, ó. Então eu vou deixando mais rica a harmonia e tal. Cara, e dá pra fazer muita coisa aqui, cara. Muita coisa mesmo. Você pode mudar as vozes, botar mais vozes nos acordes. Por exemplo, a música tá em Ré, mas você pode botar um outro dominante e tal, um subnominante. Então dá pra deixar bem complexo mesmo. Dá pra você viajar muito aqui, cara. Beleza, eu montei aqui uma sequência de acordes, baseada na base original da música, claro, né? Então vamos fazer aqui um A e B. Eu vou fazer aqui do jeito que eu tinha feito antes, com as trias, e depois com as sugestões do scaler. Agora com a progressão de acordes que eu montei aqui no scaler. Beleza, e eu posso deixar isso mais expressivo vindo aqui em performances, escolhendo alguma performance que se encaixe, né? Botei uma análise também aqui pra ele responder o time e o veloz. Vamos ouvir agora qual a performance do scaler. Então eu tenho algo mais sofisticado pra música, né? Esse aqui é só um exemplo. Vou abrir aqui o Analog Lab. Escolhi um piano dele. Abri aqui o Melotron também, pra fazer a parte mais reta dos acordes. Então é muito simples, fiz aqui de qualquer jeito, do nada, e saiu isso, né? A partir de um riff de guitarra, pode virar outra coisa, posso até eliminar esse riff depois, se eu quiser. A música pode ir pra outro caminho. E uma outra ferramenta que eu vou indicar aqui, muitos de vocês já usam no dia-a-dia, que é o Melodyne. Como assim, Jorge? Você usa o Melodyne também pra criação musical, pra produção? Sim, muitas vezes, velho. Às vezes eu pego um sample ou um loop. Às vezes até algum parceiro, assim, que eu tô trabalhando com ele, ele me manda. E às vezes alguma nota tá fora do lugar, ou então tá repetitivo, ou tá estranho. Aí a gente tem duas possibilidades. Você tirar de ouvido e tal, eu passei anos fazendo isso, até que um dia o Melodyne inventou um recurso muito legal de você transpor os seus arquivos que estão em áudio diretamente pra mídia. O Ableton Live tem esse recurso de fábrica também. O Studio One também tem de fábrica esse recurso. Ele já vem com o Melodyne Session, então com o Melodyne Session, a versão mais barata, você já consegue fazer isso. Só que a versão que eu uso aqui, que é a versão editor, ela permite que eu trabalhe com arquivos polifônicos, ou seja, acordes, né? Essas coisas, assim, ele consegue ler direitinho. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma linha de baixo com esse instrumento aqui, né? Com essa guitarra. Tô trabalhando aqui no arranjo e tal, já criei um piano, pá. Né? Tô criando as coisas aqui e quero criar um sintetizador bem grave aqui. Eu não quero perder muito tempo. Não quero tocar no teclado. Quero gerar um MIDI a partir desse arquivo. Muito simples. Vou dar um Ctrl M e ele abriu o Melodyne. E agora eu vou abrir com um instrumento virtual. Vai ficar a dica aqui também, que é o Analog Lab, que é um instrumento virtual da Arturia. É um Rumpler, né? Ele traz vários samples de sintetizadores, de teclados e tal, piano. Tudo de muito fácil acesso e com presets muito bem feitos. Make in Base. E vamos ver o que a gente acha aqui. E vou arrastar esse arquivo aqui pra cá. Pronto, ele virou um MIDI. Um outro instrumento virtual também que eu uso bastante é o Superior Drummer, cara. Eu utilizo muito ele tanto na mixagem, tanto na criação musical também e na composição. Ele tem excelentes ferramentas pra composição. Eu tenho esse groove aqui, né? É, e eu só tenho esse groove, cara. Eu queria montar uma estrutura toda a partir desse groove. Então, uma coisa legal aqui no Superior Drummer, que eu posso chegar aqui com o botão direito. Use with Song Creator. Ele vai pegar esse ritmo nessa batida e vai montar uma estrutura musical com introdução, refrão, né? Com sugestões. Agora, ele criou aqui várias introduções, vários versos e tal, pra você escolher e ver que se adequa melhor à sua ideia. Tem vários formatos, você não se restringe só em um tipo, né? Você pode pegar alguns dessas aqui e já arrastar diretamente pra sua trilha. Aqui é uma estrutura toda pronta. Então, aqui eu já tenho, tipo, uma estrutura da bateria toda mapeada já, o que poderia ser um refrão e tal, mas depois você vai cortando, vai editando pra caber dentro da sua música. E eu utilizo muito o Superior Drummer quando eu quero uma bateria, um som de bateria acústica bem verdadeiro, né? Até hoje, eu não vi nenhum instrumento virtual de bateria tão realista como esse. Quando eu quero, né? Uma bateria bem acústica mesmo. Então, isso aqui é um dos recursos de composição que eu uso nele, né? Você pode arrastar pra cá, por exemplo, antes de arrastar pra DOL e ir editando o quê, cara? Ir vendo as possibilidades e tal. E tem várias bibliotecas pra ele, tá? Você pode ler as bibliotecas do Easy Drummer e as próprias bibliotecas dele que são enormes e tal. Eu gosto aqui, no caso, é The Rooms of Hansa, que é uma biblioteca dos estúdios Hansa da Alemanha. Tem muito som nele aqui, tem alguns presets e tal. Enfim, fica a recomendação aqui. É um plugin bem popular, né? A última música que eu produzi com o Superior Drummer... E a ferramenta que eu vou apresentar pra vocês agora é o Sublab XL, que é um plugin focado em 808, pra fazer sintetizadores, né? Sintetizadores de grave. E, mais especificamente, com 808. Você pode mesclar vários kicks juntamente com o Synth Base e criar uma infinidade de tipos de 808. Ele vem com alguns presets bem legais. No caso aqui, eu montei esse som aqui pra essa música. Tem esse oscilador aqui, tem sine wave, triângulo, square, essa super... Essa aqui é o Super Oscillator. Aqui, né? Tô na parte de síntese. Você mexe na síntese dele e depois você pode colocar um sample de algum kick que você queira e tal. Tem aqui, inclusive, a Roland TR808. Um gerador de subgrave também, pra você ir somando ao seu synth, né? Olha só o que ele fez nessa música aqui. Vou dar o play. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É super poderoso, cara. É uma mão na roda. Você pode fazer esses sons com outros sintetizadores, com samples, com as ferramentas que já tem na sua DAW. Mas isso aqui é uma ferramenta que já vem tudo embutido, tudo pronto. Isso é muito bom quando a gente tá criando, que a gente não perde muito tempo clicando nas coisas, escolhendo o sample, escolhendo os timbres. Aqui você tem uma interface muito simples. Você também tem acesso fácil ao Attack, Decay, Sustain e Release. E aqui também você tem um filtro e também um mixer pra você jogar esses sons, né? Tipo o som do sintetizador, do kick e do subgrave, pra os efeitos aqui de compressão e saturação. Você tem saturação aqui de fita, de distorção overdrive, beat crusher, wave shaper e um compressor também. No caso aqui eu tô usando só uma distorção com preset de dark drive. Fiz gente porque eu quero, mas você pode misturar e ficar e criar muita coisa. E ele também tem uma tela de macro aqui, onde você pode controlar dois controles. E agora eu vou apresentar pra vocês o Prophet 5, que é a simulação do Prophet, né? Um sintetizador muito clássico, muito versátil. Eu uso esse sintetizador, cara, há muito tempo. Eu usava o da Native Instrumentos das Antigas, depois eu usei de outras empresas e tal. E atualmente eu tô usando a versão da Arturia, que é muito boa, cara. E tem um banco de presets muito bom, os controles bem realistas e tal. E é muito versátil, é muito fácil de você criar timbres nele, cara. Os timbres são bem legais. Nessa música aqui eu tô utilizando nesse riffzinho aqui. Vou tirar os plugins aqui, né, de som. E geralmente quando eu tô sintetizando os sons, eu não uso só os recursos do sintetizador. Eu utilizo alguns plugins extras e tal, pra chegar no som que eu quero. No caso aqui eu tô utilizando o Filter M12 da Arturia também. Um plugin sensacional, cara, recomendo muito. Eu vou dar o play agora com o filtro, já em cima do sintetizador, pra trazer uma vibe diferente, né, trazer um groove diferente nessa trilha. É tipo um Trancegate, né? A galera me pergunta muito das baterias das músicas que eu faço aqui. Aí eu mostrei umas já, né, que é com o Superior Drummer, quando eu quero algo mais acústico, mas nem sempre eu uso ela, cara. Mesmo quando eu quero uma bateria acústica, às vezes eu quero uma bateria acústica mais processada, mais estilizada, né? Eu vou mostrar aqui um que eu uso bastante, você consegue usar ela tanto pra coisa mais vintage, quanto pra coisa extremamente moderna, cara. É o Buttvig Drums, da Native Instruments. Levando o nome aí do grande produtor Buttvig, que já tem inúmeros discos gravados aí, é uma grande referência no meu trabalho, assim, eu sempre me inspiro muito na sonoridade dele. Eu tô usando aqui numa música cover, eu fiz um cover do tema Impala, utilizando meus instrumentos virtuais favoritos e tal. Eu gravei guitarra também, o contrabaixo. O resto foi um instrumento virtual. Pessoal, vamos dar uma escutada como que tá até aqui, né? Preciso ouvir como que é a sonoridade dessa bateria. Beleza, vou dar o solo aqui na bateria pra gente ouvir ele em solo. Essa bateria traz uma porção de sample, cara. Dá pra você escolher muitos detalhes aqui. Várias snares e tal, tanto de snare. Tem kits aprontos, tem patterns já com os midis já programados. Mas legal, cara, os efeitos são muito bons. Tem uma parte de efeito aqui, por exemplo, selecionei o kick. Então aqui tem, eu botei um transient shaper, um saturador de fita. Aí você pode ver mais detalhes no efeito, clicando aqui em effects. Aí você tem acesso ao efeito aqui, né? Os controles de efeito aqui embaixo, ó. Controle do tape. Aí você pode colocar outros efeitos também, tem vários. É um timbre bem legal, cara. E a bateria já tá roteada aqui pro mixer, né? Os canais individuais. Nossa, esmer, cara. Muito boa. Estou usando vários instrumentos virtuais nessa música. As trilhas já estão renderizadas aqui, mas esse pianozinho aqui é o Ominosphere. Eu utilizei bastante o Ominosphere. A biblioteca que eu tô usando é a Unclean Machine, que tem um som mais low-fi. É bem legal pra fazer esse tipo de som. É um somzinho que tá bem estragado, bem bacana. Um álbum bem saturado. E aqui um sintezinho. Onde eu tô utilizando basicamente o Ominosphere em toda a música, né? E o de diferente aqui de sintetizador, eu usei o Diva, daí o Rick, fica aqui a recomendação também. É um plugin sensacional, cara. Tem um timbre maravilhoso. Ele é bem pesado. Então, é assim, você fez a trilha, já transforma em wave, né? Já transforma em áudio. E por falar em contact, agora eu vou indicar a minha... As minhas bibliotecas favoritas do contact e vou mostrar o que eu já produzi com essas bibliotecas, né? E eu vou indicar uma biblioteca pra graves, pra synth bass, que eu acho sensacional, mano. Eu já usei algumas produções e as pessoas sempre me perguntam o que eu uso. Que é o Substance da Output. Cara, esse aqui é mágico, velho. Eu vou deixar rolar um trecho de uma música que eu produzi utilizando o Substance. Que é o Substance da Output. E é um plugin que tem muita opção, cara, pra você mexer, equalizadores, filtros. Dá pra você criar ação, assim, de forma infinita, cara. E tem um banco de presets enorme também. É bem divertido usar esse plugin. Vocês estão vendo aqui várias bibliotecas, né? Que eu tenho aqui. Não vou falar de todas, vou falar as que eu estou mais usando mesmo nas minhas últimas produções. Tem um aqui que é bem antiga e também as pessoas me perguntam muito sobre essas baterias dos anos 80. Principalmente quando é acústica, tá? Eu já falei do Superior Drummer, né? Mais uma vez. Eu não uso só o Superior Drummer. Eu vou intercalando porque tem baterias que são muito únicas. Esse Ubi World dos anos 80 e drums é uma qualidade que eu nunca vi em outro instrumento virtual, velho. É muito único isso aqui. Eu vou colocar aqui um preset que eu gosto, que eu usei em uma das minhas produções, que é o The Gate. E aqui eu abri um preset que está passando num console e da EMI. E é uma bateria muito marcante. Eu já produzi dois discos com essa bateria. Uma para a banda Shineless, lá de Porto Alegre. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 QUANTO MAIS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUNK, FUNK AMERICANO MPB, SAMBA ROCK Essas coisas... Eu utilizo muito essa biblioteca aqui Que ela é até nova, por sinal Eu vi utilizado bastante aqui nos meus beats E tô produzindo uma música agora Pro meu mano, Afro Haga Flowman Com essa bateria, cara Vamos dar um play aqui, né? Vou colocar aqui do começo Pra vocês sacarem a pressão dessa bateria E aí E é o mesmo esquema também das baterias do Kontakt, geralmente segue o mesmo esquema assim, cara. Parece com o do Butvig, inclusive. Uma outra biblioteca que eu estou usando muito também é o Lo-Fi Glow, eu baixei recentemente cara, e estou usando o tempo todo. Um outro instrumento que eu gosto bastante, eu uso mais para strings e tem um som bem peculiar, um som clássico que eu gosto muito, é o Solina da Arturia. Eu adoro o Solina para fazer esses sons mais etéreo, mais pad, assim, mais atmosférico. Tem um timbre que é muito característico desse sintetizador. E agora junto com o Sublab. No contexto. Depois eu vim com o Analog Live aqui, mais na frente do Beat. Estou rolando um processamento aqui com o Dirty Tape da Softube. Como eu estava dizendo, dificilmente eu deixo só o som que vem do sintetizador. Eu preciso deixar esse som um cara mais de produção, mais profissional. E, claro, chegar no objetivo que eu quero. No caso aqui eu tive que usar bastante degradação de tape. Usei o Halftime também para dividir no meio esses compassos. Tem bastante nota, vou dar o bypass aqui no Halftime. É, deu um efeito bem bacana, velho. E, claro, finalizando aqui com o Reverb, eu estou usando o Intensity da Arturia. Eu recomendo bastante. Eu utilizo muito nas minhas produções. E eu quase não utilizo assim na mixagem, mano. Eu utilizo mais para timbrar e tal, para trabalhar assim na etapa de produção mesmo. Então é isso, galera. Eu mostrei aqui para vocês alguns dos instrumentos virtuais que eu estou mais usando ultimamente. Eu gostaria muito de saber quais instrumentos virtuais vocês indicam também. Deixem nos comentários. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque tem muito instrumento virtual e eu adoro testar isso. Então, se vocês recomendarem alguma coisa aí, eu vou atrás e se eu gostar, eu faço vídeo também a respeito dos plugins que vocês estão me recomendando. É isso, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.